E aí, meus amores! Vamos ouvir uma história? Hoje a história é bem legal. Vem falando que quando a gente confia em Deus, tudo dá certo. A história de hoje está escrita na Bíblia. É a história de alguns amigos de Jesus que estavam pescando. Olha aqui, ó. Pedro, Tiago e João, eles estavam pescando. Isso, muito bem. Eles pescaram a noite toda. Eles pegavam a rede e jogavam a rede no mar e esperavam ali um pouquinho. E quando puxavam a rede, não tinha nenhum peixinho, nenhum peixinho. Olha! Eles recolhiam a rede no barco, colocavam de novo, viravam o barco para o outro lado e eles jogavam a rede de novo. Então, esperavam um pouquinho, mas nada acontecia. Não tinha nenhum peixinho na rede. E eles recolhiam a rede de novo. E eles recolhiam a rede de novo. Viravam o barco para o outro lado. Jogavam a rede, mas nem um peixinho. Então, já estava amanhecendo. Eles já estavam cansados e com muita fome e não tinham pegado nem um peixinho. Eles escutaram um grito lá da praia. Era um homem, não dava para ver direito quem era. E aquele homem falava assim, Joga a rede do outro lado. Mas Pedro, Tiago e João já passaram a noite toda. Jogaram a rede na frente do barco, atrás do barco, de um lado, do outro, mas não tinham pegado nada. E o homem gritava assim, Jogue a rede do outro lado. Eles olharam e falaram assim, Ah, o que custa tentar de novo? Eles recolheram a rede. E aí, sabe o que eles fizeram? Jogaram a rede para o outro lado. Eles pegaram a rede e jogaram a rede tudo de novo. E ali, eles ficaram esperando, esperando, esperando. Olha ali, todos eles, Pedro, Tiago e João ficaram esperando um pouquinho. Quando eles olharam, começaram a puxar a rede. Olha, o que é que tem? Vamos ver? Olha, estava cheia de peixes. Muitos, muitos, muitos peixes. Era tanto peixe que eles não estavam conseguindo nem puxar a rede. Tanto peixe que tinha. Eles falaram assim, olha, quem está lá na praia? Sabe quem que estava lá na praia falando com eles? Ah, eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Quem é esse homem? Ah, Jesus. Eles, então, puxaram a rede correndo. Né? Puxaram a rede correndo. Colocaram ali, ó. Dentro do barco, alguns peixes. O barco quase tombou. E correram lá na praia. Quando chegaram lá na praia, quem estava esperando eles? Jesus. Jesus tinha preparado uma deliciosa refeição para eles. Eles estavam com fome e cansados. Ali, eles sentaram e comeram com Jesus. E ficaram muito felizes. Porque Jesus ajudou muito eles naquela péssica. Nós devemos sempre confiar em Deus. Assim como eles fizeram. Eles confiaram em Deus e tudo deu certo. Vamos cantar a música da história? Ó, preciso que vocês me enturem, tá bom? Vamos cantar a nossa música da história? Vamos? Eu acho que vocês já conhecem essa música, hein, ó. Pedro, Tiago, João no barquinho Pedro, Tiago, João no barquinho Pedro, Tiago, João no barquinho No mar da Galileia Jogaram a rede, mas não pegaram peixe Jogaram a rede, mas não pegaram peixe No mar da Galileia Cristo mandou que jogasse do outro lado Cristo mandou que jogasse do outro lado Cristo mandou que jogasse do outro lado No mar da Galileia Jogaram a rede Vem cheia de peixinho Jogaram a rede Vem cheia de peixinho Jogaram a rede Vem cheia de peixinho No mar da Galileia No mar da Galileia Muito bem! Quando confiamos em Deus, tudo dá certo! Um beijo e até mais! Obrigado.